Ih, rapaz, o que a gente temia aconteceu? Uma batalha, ou na verdade, o que muita gente queria, aconteceu. Uma batalha de Spinosaurus vs. Tiranossauro Rex. 67% e 66%. Vamos ver quem é que vai sair melhor aqui. Tiranossauro Rex ou Spino? Olha só, 34%. Será que Tiranossauro Rex vai botar o Spino pra correr? Atacou. 33%. 34%, 33%. Ih, rapaz. Botou pra correr aí o Spinosauro. Já foi, ficou nervoso. Ficou brabo. Ficou de cara. Olha só, vai fugir agora. Ih, foi. Beleza, vamos dar uma olhada por cima aqui pra ver como é que tá a nossa ilha. Lembrando que a gente tinha colocado alguns Stegossauros e Paxefalos que já estão saindo aqui, ó. Olha só. Aqui tá passando um, tá vindo outro ali atrás. Cadê? Aqui, ó. Aqui tá ele. Recém saiu. Tá indo pra lá também. Agora a gente não tem nada aqui. Vamos colocar mais alguns Galimimus, até pra população dos galhos não diminuir drasticamente. Vamos lá. Pronto. Perfeito. 4 Galimimus. Aí. Agora é só esperar um pouquinho. A gente pode colocar alguns Paxefalos. Agora a gente espera ali os Galimimus ficarem prontos. Vocês gostaram bastante dessa ilha. Eu também gostei muito dela. Então vamos ficar aqui pelo menos em um tempo indeterminado. Ih, olha só. Esse aqui tá paradão. O que foi, Curitossauro? Não me diga que você vai ser capturado. Não. É, não vai não. Não vai não. Beleza. Tirando só da Rex aqui machucado. Não, mas a luta foi sinistra, galera. A luta foi sinistra. Não foi pra qualquer um. O Spinosauros já tá com 51. Ele tá andando aqui. Olha só. Deu um grito pro Galimimus, coitado. Traumatizou o cara. Beleza. Vamos liberar os Galimimus aqui. Aí, mais Galimimus saindo. Muito bom. O nosso Tiranossauro Rex e o Spinosauro já tem alguns nomes que eu salvei do episódio anterior. Mas vocês podem dar mais nomes. Eu vou dar mais algumas chances para vocês. Pelo menos nesse vídeo você pode comentar quais outros nomes vocês querem colocar no Tiranossauro e no Spino. Aí eu vou fazer meio que uma média entre os comentários que tiveram mais like. E aí a gente coloca aqui pra vocês. Só pra dar chance aí do pessoal que não conseguiu comentar rapidamente no vídeo anterior. Eu acho que é bem legal. Ainda mais pro Tiranossauro e pro Spino do Jurassic Park. Olha só a manadinha aqui dos Triceratops. Enquanto tem alguns Brachiosauros aqui. Caraca, tem que ter um Brachiosauros seguindo a manada. Olha só. Muito épico. Eita, hora. Demais. E aqui tem alguns Galimimus conversando entre si. Mais algum grupo de Galimimus ali atrás. Os Estegos também. Caraca, galera. Sério, a nossa ilha tá muito viva. Como eu falei também no episódio anterior, a gente não pode encher de dinossauros. Então a gente vai ter que fazer meio que uma... Meio que, né? Relevar, assim. Não colocar tantos. Vocês também pediram pra eu colocar dinossauros não só do Jurassic Park, mas também do Jurassic World. Então, vamos lá, né? Vamos colocá-los. Vou aproveitar que a gente já não tem nenhum carnívoro aqui. Tipo, a gente só tem dois, no caso. Não colocamos mais nenhum. Nem no episódio anterior. E vamos colocar, então, aqui. Deixa eu ver. Vamos escolher bem. A gente pode colocar um... Seis horas e meia depois. O Carnotauro aí, que a gente teve no Jurassic World 2. Vamos colocá-lo. Ele é assim mesmo. Vamos lá. Aí, pronto. Carnotauro, então. Saindo. Na verdade, entrando aí no nosso Jurassic Park. Opa, tiranossauro rex. Nossa, eu cheguei aqui no final já. 37% e 26%. Não, por favor. Parem de lutar, sério. Não lutem. Então vou dar o fora daqui. Perfeito, foram embora. Muito bom. Aí, ó. Olha só que maravilha. A gente quase perdeu o tiranossauro. Sério. Quase perdemos ele. 40%. Ele não pode ficar atacando, assim, esses dinossauros que se defendem. Tipo o estego e o trike. Não, 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 não. Pega esses pequenos aí. Os galiminos. Ele já colocou pra eles se alimentarem. Agora o espinossauro tá com 91%. Então ele tem vantagem sobre o tiranossauro se eles acabarem brigando. Mas eu acho que não, porque ele tá bem longe um do outro. Mais ou menos. Olha só, começou a chover. Olha. Ih, rapaz. Nós vamos ter um problema com isso. Provavelmente aqui vai encher de água. Tenho quase certeza. Não só com essa chuvinha, mas com as próximas que chegarão. Ih, galera. Será que vamos ter enchente? Olha o tamanho da elevação aqui. Não sei se a água vai... É, a água pode descer e acabar formando um lag aqui embaixo. Pode ser. Ih, rapaz. Olha só. Caraca, o galimimos, velho. Olha que imagem bonita isso aqui. Que lugar bonito. E sério, tem muito galimimos aqui. Muito. Tá tudo próximo um do outro. Bem legal. Galimimos, triceratops, brachiosauros. Muito bom. Estão andando aí. Tá aí o espinossauro. Cadê? A gente tem que ficar de olho nele pra não atacar o tiranossauro. Não que a gente vai fazer alguma coisa, né? Tem que fazer se eles lutarem. Cadê o tiranossauro? Aqui, ó. Eu ouvi o grito. Cadê? Aqui. Ah, ele tá caçando. Tá escondidinho ali no meio da floresta. Mas ele tá caçando os cabritinhos. Cabritossauros. Esse cara mais engraçado. O espinossauro tá se aproximando. Já tá com 100%. Mas ele tá vagando só. Ah, ele tá procurando água agora. Voltou. Aí, isso. Vai pra lá. Vamos ver como é que tá o carnotauro. O carnotauro tá 89, praticamente. É 89 agora. Beleza. Já vai sair. Já pode colocar o nome pro carnotauro também. Aí, galera. Um nome pro nosso carninho. Que tá saindo. Vamos só observar pra cá. Deixa eu ver. Caraca, tem muito herbívoro. Sério. Como eu falei antes, olha só. Tá cheio. Tem até migração. Eles vão pra lá e voltam. Pra cá e voltam pra cá. É só aqui. Eu ainda espero que algum dinossauro desça pra cá. Sério. Olha o tamanho desse lugar. Ele não tá sendo usado. É uma pena. Vou liberar aí o carnotauro. O carnotauro tá saindo. Opa. Algum dinossauro faleceu. Deixa eu ver aqui, ó. O espinossauro pegou um coritossauro. Coitado do coritossauro. Mas é a natureza, né, galera? Não tem o que fazer. Tirando o sardo dormindo pra recuperar. Boa. Deita aí. Dá uma olhadinha mais por cima aqui, ó. O carnotauro já tá correndo. Beleza. Eu espero que ele não... Fique aqui no território do espino e do T-Rex. O T-Rex e o espino já estão tretando por território, né? Brigando com o outro. Como a gente viu no começo. Eu espero que eles não briguem com mais um. Que é o carnotauro, no caso. Tá correndo o menino aqui, ó. Tá indo. Eu acho que ele vai descer. Pra cá, ó. Pra essa parte aqui. Eu espero que sim. Ou não. Ele correu pro laguinho aqui. Acho que ele não vai descer, não. Ah, galera. Que problema. Sério. O espino não para de gritar aqui. Hum, é só carcaça? Alerta, tiranossauro. Isso mesmo. Tiranossauro já tá se encaminhando pra ali, ó. Eu estou sentindo uma treta. Tá quase 80%. Quando ele chega ali próximo dos 80, ele já quer treta. Ou dos 70 e poucos. Ah, não. Ah, não. Não, tiranossauro. Não trete com o estego. Tá, passou do lado. Passou do lado. E já deu o seu grito também. Tô indo embora agora. Ih, rapaz. O espinossauro chegou aqui perto. Tá cheirando. Já deu o seu grito. Escutou o grito do tiranossauro ali que deu um pouquinho antes? 86% pelo menos. Tá, já não tem risco do tiranossauro rex falecer. Beleza. Perfeito. Vamos ver aqui quem que o carnotauro caçou. Foi outro corintossauro. E o carnotauro vai ficar no território deles, velho. Não, vai ser um problema. Por favor, saia daqui, carnotaurinha. Por favor. A gente também não vai colocar mais nenhum carnívoro, porque a gente já tem bastante agora. Pra uma ilha não tão grande, a gente tem um carnotauro, um tirrex e um espino. Já tá de bom tamanho. Claro que depois, caso vocês preferirem, e os dinossauros, alguns pelo menos, descem pra cá, fossem descer pra lá, a gente pode aumentar daí, colocar mais um carnívoro. Daí ficaria quatro no caso. Aí ficaria de bom tamanho. Mas só se eles descerem pra lá. Se não, não. Porque aqui tá muito pequeno ainda, ó. Olha só o tamanhinho. Muito pequeno. Tem um grupo de galimimos que talvez faça uma migração lá pra baixo. Espero que sim. Parece que o tirando o serrex provoca também, né? Tá 95%. Tá, mas agora não vai acontecer mais nada. Não vai falecer o menino. Aqui o carnotauro dormindo do lado da carcaça dele. Depois de fazer uma caçada épica, que a gente nem viu. Aí, ó. Tá beleza já. Tá tranquilo. Bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço pra vocês. Tudo de bom. A gente vai ficando por aqui. Não esqueça aí de colocar os nomes pro nosso tiranossauro, pro nosso carne e pro nosso espinossauro. A gente vai precisar bastante. Eu vou dar mais uma chance aí pra vocês com esse vídeo. Então, muito obrigado. Valeu. Não esquece de seguir os links que estão na descrição. Também no tópico fixo. Mas antes de finalizar, claro. Vamos ver essa batalha épica entre espinossauro, talvez. Não. Não rolou, galera. Não rolou o espinossauro com o Estego. O Estego, com medo do grito do espinossauro, foi embora. Mas tá se virando. Ih, rapá. Mas eu acho que não vai rolar nada. Não, não vai rolar nada. Beleza, então. Valeu a todos. Até mais. E tchau. Fui. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau.